Olá meus amigos, espero que esteja tudo bem com vocês, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal E no vídeo de hoje nós vamos aqui fazer um review de um blended malt Um blended malt nasce, sem declaração de idade Então já adiantando para todos vocês, é uma mistura de whisky single malt Onde o whisky mais novo pode ter até 3 anos de maturação em barris de carvalho Bem, eu confesso para todos vocês que eu comprei mais esse whisky devido a intrigante história por trás dele O nome Shackleton faz uma homenagem ao explorador polar que fez 3 explorações à Antártida E contribuiu significativamente na época com alguns de seus descobrimentos Nós estamos falando de Ernest Shackleton, que é este explorador nascido na Irlanda Mas que era do exército britânico e fez aí 3 explorações à Antártica O interessante de mencionar é que ele não era muito bem sucedido em suas explorações Ele até chegou a colocar sua vida em risco e de alguns companheiros por várias expedições Existe uma vasta bibliografia que vocês podem consultar via internet, muito interessante E essa caixa faz uma alusão a uma de suas expedições feitas à Antártida Especificamente no ano de 1907 Onde ele tentou com mais duas pessoas, ele mais duas pessoas Fazer aí uma exploração ao Polo Sul E realmente chegou muito próximo do Polo Sul Mas não conseguiu efetivamente cumprir o que ele pretendia Porque o mar começou a congelar e eles poderiam ficar presos aí até falecerem Com o forte frio e ventos daquela época, ainda mais no Polo Sul Então eles tiveram que abandonar às pressas o seu alojamento E embarcar para regressar E nesse inteirinho aí, eles deixaram vários pertences, alguns alimentos E inclusive, três caixas de uísque Uísque que eles levaram na época, isso aí há 100 anos atrás Eu vou colocar aqui a foto original da caixa Que eles levaram na sua expedição, a caixa de uísque E também do uísque propriamente dito Pois bem, 100 anos se passaram No ano de 2007, alguns escavadores, exploradores também Foram nesta base Aonde Shackleton e seus companheiros ficaram acampados na época E descobriram lá eixo uísque Este uísque pertencia também à época White McKay E eles conseguiram transportar três garrafas deste uísque original Para tentar reavivar este uísque Entra em cena o nosso conhecido aí Richard Peterson Que fez uma blendagem para produzir um uísque mais semelhante possível Ao uísque que foi descoberto pelos escavadores No ano de 2007 E lançou-se duas versões deste uísque Que imitou este uísque antigo Eu vou colocar aqui para vocês São duas versões Não é essa aqui Essa aqui eu vou chamar de uma terceira versão Mais popular Mas essas duas versões são versões que o Richard Peterson na época Lançou no mercado por intermédio da White McKay E que teve assim boas vendas Só que para um grupo mais seleto É um uísque de 47,3% de ABV Essas duas versões E a partir de 2011 Lançou-se no mercado agora Essa terceira versão mais popular É uma versão que vocês conseguem comprar aí Algo em torno de R$ 600 Vem nessa Garrafa mais tradicional de uísque Vidro transparente Temos aqui um rótulo Cor predominantemente azul claro com branco Da mesma forma que a caixa Fazendo uma alusão aqui ao gelo polar E a neve no caso aqui do branco E nós temos aqui também Uma bússola usada antigamente Pelos antigos navegadores Tem aqui também Na tampinha da garrafa Fazendo uma alusão A esta expedição Que Ernest Chacleton realizou E especificamente Redescobrindo os uísques Que ficaram perdidos por 100 anos Nesse seu Nesse seu local Lá onde eles ficaram acampados Com o intuito de chegar Ao Polo Sul Eu vou colocar aqui também Meus amigos Só por curiosidade O acampamento O local O abrigo Que eles utilizavam na época Aonde Eles tentaram chegar O mais próximo possível Do Polo Sul Interessante mencionar Que o Chacleton Ele morreu com 47 anos O pessoal antigamente Não vivia muito Engraçado Que se bebia uísque Dizem que se beber bons uísques Você vive bons anos Mas Chacleton Ele veio a falecer Com 47 anos Mas prestou Essa importante Contribuição Na época Através das suas Três expedições Que ele comandou A Antártica Em 1901 Em 1907 E em 1914 Essa última Inclusive Ele tentou Atravessar Todo o Continente Em situações Muito Ríspidas Temperaturas Muito abaixo De zero 3 mil quilômetros Não obteve Sucesso Na atravessar O continente Polar É muito Complicado Então ele teve Que abandonar A sua missão Quase morreu Seus companheiros Uma história Até interessante Que vale a pena Para quem tiver Interesse Dessa parte histórica Olhar aí Nas mídias digitais Que vocês vão ter Bastante informações A respeito Pois bem Vamos então aqui Fazer os meus comentários Pessoais Acerca desta Terceira versão Do whisky Chacleton É um blender de malte Conforme eu mencionei Que tentou resgatar Aquele whisky original De 100 anos Que eles levaram Lá na expedição Conforme eu mencionei É uma garrafa De 700 mililitros Percentual alcoólico De 40% 40% de ABV Provavelmente Eles devem Colocar corante De caramelo E com certeza Também fazem Aqui a filtragem A frio Um blender De malte Produzido Criado Pelo Richard Peterson Darwight E McVeigh Bom É uma cor Ouro Bem claro Mas conforme eu mencionei Deve ser colocado Aqui corante De caramelo Com relação A oleosidade Ao caráter Deste blender De malte Vamos rotacionar Aqui o whisky No interior Da minha taça De degustação Se formam Lágrimas Muitas beltas Escorrem bem Rapidamente Aqui nas laterais Então eu afirmo Para vocês Que é um whisky Elegante Ele não é oleoso Nos aromas Olha nos aromas Se percebe Aqui um pouco A presença Do álcool Eu percebo Também aqui Nos aromas Alguma coisa Que me assemelha A um destilado De cana De açúcar Então Com essas nuances Aqui no olfato Eu afirmo Para vocês Que com certeza Existem aqui Whisky Bem novos Nessa blendagem Nesse blender De malte Apesar de ser Uma mistura De whisky Single malte Eu afirmo Para vocês Que nós temos Aqui Whisky Bem novos Tenho aqui Também A presença De baunilha Abacaxi Alguma coisa Cítrica Que me lembra Limão Que marcam Especificamente Whisky Que foram Maturados Envelhecidos Em barris De carvalho Americano Dias Bourbon Alguma coisa Que eu li Deste blender De malte É que usaram Aqui para Maturação O método Tradicional Barris de carvalho Americano Dias Bourbon Mas também Usaram aqui Whisky Disse que foram Envelhecidos Em barris De carvalho Espanhóis De ex Vinho Cherês Oloroso Porém No olfato A predominância Aqui seria Desses barris De carvalho Americano Dias Bourbon Ressaltando Existir Aqui Whisky Bem Novos Ao menos Na minha Percepção Olfativa No paladar Saúde A todos Vocês Que me Acompanham Olha Existe aqui A presença Do álcool Um pouco Perceptível Notas Que Me Assemelham Que Algum tipo De Azido Semelhante A alguns Essas notas No paladar Semelhante A alguns Whisky Single Maltes Nacionais Que eu já Degustei Isso é um Indício Para mim De whisky Mais novos Aqui nessa Blendagem Nesse blender De malte O que Sobressai São notas De abacaxi Alguma coisa Cítrica Que eu faço Uma associação Aqui Talvez A laranja Limão Temos aqui Mel Alguma coisa Que eu associaria Também Frutas Brancas Talvez Aqui Uma banana E depois Algumas notas Amargas Pouco Picantes Então A predominância Da maturação Com toda Certeza É Barril de Carvalho Americano De Exo Bourbon As notas De Shell Aqui Se houvessem Aqui Eu perceberia Mas eu acho Pouco Perceptíveis Até Imperceptíveis Não tem Não tem Muito Mais Que isso É Um finish Uma finalização Curta É Predominando Aqui Notas De malte Notas Características Da maturação Ex Bourbon Com ênfase Num Abacaxi É Banana Algumas notas Amargas Ácidas E Acabou Uma finalização Curta E um Whisky Assim Muito Simples É um Whisky Até Equilibrado Mas ele Não é Complexo É um Whisky Simples Harmônico Homogênico Se paga Numa Garrafa Dessa Que Algo Em torno De 600 Reais Eu acho Quem compra Um Whisky Deste Sabendo Até Que é Um Blender De malte É A Curiosidade Desta Semelhança Com Este Whisky Antigo Esse Whisky Antigo Que o Chacleton Levou Nessa Sua Expedição Antártida Ela Pertencia A empresa Espero Pronunciar Certo Viu Meus Amigos Vocês Me Desculpem Mas eu Acho Que é Maclean E O Whisky Era o Harry Old Highland Malte Whisky Eu vou Colocar Depois Mais uma Vez A Imagem Deixo Whisky Antigo Com O Nome Dele E O Richard Pettersson Tentou Realmente Copiar Através De Uma Blendagem Whisky Eu acho Que ele Chegou Mais Próximo Naquelas Duas Versões Anteriores Que eu Mencionei Para Você E Nessa Terceira Versão Aqui Uma Versão Mais Comercial Eu acho Para Tentar A White Markey Aumentar As Suas Vendas Uma Versão Mais Alto Pelo Que Ele Entrega Resumidamente Eu não Vou Comprá-lo Novamente Valeu A Compra Não Me Arrependi Mas Eu já Bebi Blender Esmaltes Ou Até Mesmo Outros Whisky Single Maltes Nessa Faixa De preço Muito Melhor Do Que Este Whisky De Qualquer Forma Fica Apresentado Para Vocês Mais Um Review Para Meu Canal Espero Que Tenham Gostado Até O Nosso Próximo Enquanto Isla E Tchê Vá Tchê 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 Tchê